Para pegar do zero, eu achei bem tranquilo conseguir fazer tudo até o ponto que eu parei. Achei a didática boa, a divisão dos capítulos está bem explicada. No formato EAD, eu peguei um jeito e eu acho que, comparando com as plataformas que eu já vi, em Vimorumbi e da própria Topos, que é especialista em software e tudo mais, está muito bem feito. Acho que está muito legal. Até o template do WordPress que vocês usaram para fazer o curso, eu acho que está bem feito, está bem claro. A questão também de o cara ver o quanto ele está evoluindo com relação ao curso é bacana, é importante isso, porque isso também motiva.